Aí que tá, o Ziad é mais forte que você ou não? Ah, ele é muito mais técnico do que eu. Não sei se tem mais força, porque agora ele também tá lesionado, né? Sim. Mas, com certeza, na época que ele fazia os campeonatos de power, ele batia minhas marcas assim. É, ele é foda, né? Sim. Nossa. Sabe as marcas dele, não? Não faço ideia. Então vamos para as suas marcas? Uma curiosidade da galera? Vamos, bora. Vamos lá? Então vamos lá. Supino reto. Supino ele fez isso. Um sonhado e famoso. Supino reto. Todo mundo gosta. Eu já fiz com dois meia zero. Duzentos e sessenta quilos. Sim. Só que é diferente do supino de competição, né? Porque na competição, o que o pessoal faz? Eles descem, segura no peito. Sim. E o cara fala press. Aí você... Press. Sim. E aí você faz o arqueamento das costas, tudo direitinho. Sim. Tem toda uma base. Tem macacão. Tem macacão, tem equipamento e tal. Tá. Explica. Porque assim, eu gosto de pontuar isso porque assim, a galera não sabe. O que é um macacão? Ele acha que é o old school que o Jorlan usa. Sim. Não. Não é. Existe um macacão de competição. O Ninja pode explicar com... É um equipamento de competição que ele até te dá uma estrutura melhor para poder fazer alguns movimentos. Sim. Até porque você põe ele e você fica assim. Sim. Você não consegue nem se mexer. É. Ele te trava de uma forma que melhora a força elástica. Ajuda você a subir. Sim. E existe o RAW. Pra quem não sabe, é a competição... Cru. Cru. Sem equipamento nenhum. Né? Sim. E o meu supino que eu fiz nesse dia de 260 foi bater e subir, né? Então, tipo, foi tirar a barra. Sim. Desce rápido, bati no peito e subir. Uma rap. Uma rap. Mas, parando e subindo, eu nunca fiz com 260, né? Com 260. Ah, sim, sim, sim. Mas é aquilo. Se você testar, você acha que você enxergaria? Não sei, não sei. Realmente faz muito tempo. Mas é pesado pra caramba. Não importa. É que é lógico. A galera... Um cara que compete, um cara que faz uma... Um cara campeão de supino. Sim. Ele vai querer que ele faça da forma... E vai falar, ah, mas ele pega esse peso e não para. Mas não... Vocês têm que entender uma coisa. O Ninja não tá aqui pra competir com ninguém, gente. Exatamente. E os números que ele vai falar agora aqui são números que ele venceu por ele mesmo. E eu já falo isso por ele porque eu tenho certeza. Ele acabou de falar isso. Ele nunca ficou competindo com os outros, entendeu? Sim. Se um dia ele quiser, ele vai trabalhar pra isso. Vai se preparar pra isso. E vai lá na competição, lá competir mesmo com os caras. E pronto, seguir as regras. E prometo que eu não faço feio. É isso mesmo. Eu estarei na primeira fila. Filmando e gritando por você. Muito obrigado. Vai, Ninja! Caralho! Tem que gritar bem. Lógico. Pode deixar. Vamos lá. Supino reto. É... 260. 260. Aí o agachamento... Agachamento livre. O máximo que eu fiz foi com 300. Mas eu fiz pra 4 repetições com uma na reserva. Leve demais. Com uma repetição na reserva, né? Que eu não fiz até a falha. Leve demais. Eu vi. Foi bom aquele... Presenciei. Foi tranquilo. Eu... Quando ele começou, eu achei que ele ia fazer uma. Aí ele fez duas. Ele fez três. Ele fez quatro. Eu falei, caramba! Que coisa, não? Logo, acho que vai uns 360 uma rap. Vai, vai uns 360. Você concorda? Aí, ó. Então, não estou enganado. É... Que é o que eu já vi o Ziad agachando. Sim, sim, sim. Eu já vi ele agachando com 360. Uma rap. Lá no Dória também. E... Terra? Fiz com 340. Acho que aquele dia. Também bateu recorde comigo. Foi. Engraçado, eu estou sempre ao seu lado. Não, você vai estar lá na fila. Quando eu precisar, você vai estar lá. É isso? Isso é meu amuleto. Já é. Você fez o Terra aquele dia com 300. Eu acho que tinha mais. Eu acho que tinha 360. Eu não lembro. Porque o que acontece? Por que a gente está na dúvida? Porque a gente estava fazendo um vídeo ali. Mesmo sendo um vídeo para adaptogen, ele... Isso eu até falo no vídeo. Qualquer um faria um vídeo e o cara faria ali um pezinho. E não. O Ninja estava treinando de verdade. Ele estava querendo bater aquele personal, o recorde pessoal dele mesmo. E ele foi colocando peso. Só que ele colocou uma... Lá na Dória tem uma... As correntes. É uma corrente que você prende na barra, que ela pesa 20 quilos. Só que é um peso progressivo, né? Quanto mais você puxa, mais vem os 20 quilos, certo? Sim. A corrente vai saindo do chão e vai pesando mais. Isso. Então, ali ele finalizou os pesos com uma corrente de cada lado. Então, não dá para saber se puxou os 20 quilos. A corrente inteira não saiu do chão. É. Então, ele considera menos. Mas tudo bem. O que seja menos, 340 quilos no Terra. Ave, mano. Esse é absurdo. Eu acho esse muito fantástico. Dá para fazer mais. Dá, né? No final de dia eu falei, não, está em filmagem. Eu tenho isso também. Eu tenho minhas jinx, né? É, imagino. Eu estou em filmagem e eu não vou, tipo, tentar chegar no meu limite. Eu paro um pouco antes sempre, porque eu acho que não é o momento. Sim. É o momento que a gente tem um pouco de desconcentração. É, é verdade. Falta de concentração. Sim, sim, sim. Que tem pessoal filmando. São outros focos. É, tem celular voando, assim, ao seu redor. Tem cara com a câmera. Tem gente esperando. Todo mundo, olhares voltados para você. Então, não é o momento. É. Entende? Eu acho que o momento é outro. Ah, não, ser não é uma fase competitiva. Sim. Que você está lá e você tem que saber que todo mundo está te olhando. Sim. E você já está preparado para isso. Sim. É diferente. Bem diferente. O que mais? O que mais que pega? Supino reto, agachamento livre e terra? Tem mais? Alguma coisa fantástica, assim, tipo? Não, tem os lag, né? Os lag pesados. Ah, os lag. O lag você zerou tudo lá na aqua e meteu mais uma barra, não é? Coloquei a barra do supino em cima. Quanto que você fez de máximo? Foi 900. 900 quilos? É. Não. Sério? Faltou você lá para subir. É, e bateria do Ronnie Coleman. É verdade? Aí sim. Mas fez uma rap? Não, fiz acho que para 15. Ah, o quê? 15? Sim. Mano, que maluco louco. Mas faz tempo. Eu quero saber. Dá preguiça de montar o lag. Então vamos lá. A gente vai ter que programar isso. Quero saber quando a gente vai fazer o vídeo... Do lag press. Do lag para fazer uma homenagem... Porque pessoas vão falando... Não, ele quer bater o cara. Quer mostrar que ele é melhor. Não. Quando nós vamos homenagear o Ronnie Coleman, mestre, fazendo um lag de mil quilos. Uma tonelada. Quando vocês quiserem. A gente vai lá e faz. É? Sim. Aí, ó. Então pronto. Faz um ano que eu não faço lag pesado assim. Então vamos fazer. Fazer uma homenagem ao Ronnie Coleman. Muito bom. Está lançado ao vivo. Aguardem. Porque quando eu estou no comando e o ninja de palavra também, a gente vai fazer. Sempre. Então aguardem esse lag cabuloso.